Olha, em Birigui deve assumir na quarta-feira da semana que vem uma nova empresa de ônibus que vai operar o transporte coletivo. Segundo a Prefeitura, a aviação Suzano assume o serviço em caráter emergencial de 180 dias. O motivo foi o quê? O aumento do preço da passagem da atual empresa, que é essa que a gente está vendo, a aviação Teodoro, que foi solicitada à Prefeitura. Em dezembro do ano passado, a tarifa passou de R$ 3,30. Agora, a empresa queria aumentar de novo o valor para R$ 3,60. A Prefeitura informou que a nova empresa assume com o compromisso de manter a passagem em R$ 3,30.